Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre um carrinho super esportivo que é uma paixão internacional de todo brasileiro, o Mini Cooper. Você que quer adquirir um Mini Cooper semi novo, vou passar as dicas hoje para você de como comprar um carro desse e você não ter uma dor de cabeça. Primeiramente, manutenção, está em dia, está tudo correto pelo manual, a manutenção dele está em dia, a parte de lataria é importante você verificar também se o carro não foi batido ou não foi batido, a parte de óleo desse motor é um carro que, como é um super esportivo, ele usa um óleo um pouquinho superior, como todos os esportivos. E os detalhes desse carro é, se não tem vazamento de óleo, se os pneus estão bons, se está correta a manutenção, se tem pedigree, isso é importante, pedigree é o histórico dele, né? que todo carro tem, todo carro tem que ter, se é feito em uma loja autorizada ou se é feito em qualquer outra oficina, tem que ter um histórico. Se não tem um histórico, fique esperto, que esse carro pode ter algumas coisas a mais para fazer. Fica a dica para vocês hoje. Fica a dica para vocês.